Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje nós iremos trazer um assunto que é extremamente importante para você que está pensando em vir aqui para o Canadá. Recentemente eu fiz um vídeo falando dos primeiros passos que você precisa cumprir na hora que você chega aqui no país e um desses passos é o número de telefone canadense. Sem o número de telefone canadense vai ficar muito difícil para você conseguir abrir uma conta bancária, você conseguir o seu SIM number, você conseguir alugar o seu apartamento. Então por isso que é crucial que você consiga cumprir essa etapa com tranquilidade. E eu não sei se você já sabe, mas é possível você conseguir um número de telefone canadense ainda do Brasil. Você não precisa esperar essa sua chegada aqui no Canadá para você já conseguir um número de telefone canadense. Inclusive no momento em que você chega aqui no Canadá, no momento em que o avião pousa aqui no território canadense, você já consegue ativar o seu número de telefone. E assim que você sai do avião, você já consegue chamar carro por aplicativo, você consegue resolver todos os problemas ali com a internet, você consegue usar o Google Tradutor. E isso é possível porque a Fardo, que é uma das companhias mais conhecidas aqui do Canadá, ela acaba enviando o chip com o número de telefone canadense para você ainda do Brasil. E para falar um pouquinho mais sobre isso, eu convidei a Larissa, ela que é representante da Fardo, ela vai conversar com a gente um pouquinho mais sobre esse assunto. Então vamos lá, vamos chamar a Larissa. Olá Larissa, tudo bem? Fico muito feliz que você aceitou aí o nosso convite para a gente conversar um pouquinho mais sobre essa etapa, porque muita gente realmente tem dúvida como que funciona. Eu sei que não parece algo fácil para muitas pessoas, mas a gente está aqui para mostrar um pouquinho mais sobre esse assunto, não é mesmo? Pelo certeza, é isso mesmo, para esclarecer algumas das nossas principais dúvidas que a gente recebe. Então é realmente possível essa pessoa, ela que está ainda do Brasil, ela conseguir um número de telefone canadense, mesmo estando lá no Brasil? Sim, é possível sim, então a gente trabalha justamente com isso, possibilitando já a chegada do pessoal aqui no Canadá, já com um chip em mãos e já com um número canadense. Então para evitar vários tipos de transtornos que você pode ter na sua chegada, como problemas da desmigração, qualquer coisa que você precise utilizar, uma linha, você já vai estar com um chip em mãos, para chamar um Uber no aeroporto, assim que você chegar para abrir uma conta em banco, então esse número já vai te ajudar em muito. Então a gente faz todo esse processo de orientação em qual tipo de plano vai atender melhor para cada pessoa e o envio desse chip para o Brasil para você já chegar aqui conectado. Você tocou num ponto crucial aí que eu acredito que a maioria das pessoas, eles têm esse receio que é a parte da imigração. No momento que você chega ali na imigração, você não tem internet para você pesquisar as coisas, você não conseguiu olhar ali o Google Tradutor para saber o que você está falando, é o certo ou não. Então essas questões realmente são muito importantes e é por isso que a Fido, ela realmente acabou dando esse passo e mandando o chip. Agora acaba mandando o chip para as pessoas que ainda estão no Brasil. Mas perfeito, a gente consegue pedir o carro por aplicativo, a gente consegue usar o Google Tradutor, tem acesso à internet, mas quais seriam as outras vantagens em contratar um chip ainda do Brasil? Então, a grande e a principal vantagem é esse peace of mind que você tem de já estar chegando aqui com o chip. Uma experiência bem pessoal minha, eu quando cheguei aqui no Canadá, eu tive um grande problema na imigração, onde eu estava com uma falta de um dos documentos e o oficial não queria me deixar passar por causa que eu estava sem esse documento. E naquela época eu não tinha um chip comigo, porque eu não sabia disso. E naquela época também a gente não conseguia acessar o Wi-Fi do aeroporto antes de passar pela imigração. Então eu não conseguia me conectar ao Wi-Fi para fazer a ligação, para ligar para o meu agente que me auxiliou durante a viagem para conseguir esse documento. Enfim, foi um pouco desesperador ali, eu comecei a chorar, o oficial acabou se comovendo e me deixou passar. Nem todo mundo vai ter essa sorte, né? Nem todo mundo vai ter essa sorte. Exatamente, tudo isso podia ter sido facilmente evitado se eu tivesse o meu chip, se eu pudesse, era simples, era um documento do meu college que eu precisava. Então eu podia ter simplesmente ligado para o meu college, pedido para eles me enviarem esse documento. Então, se eu tivesse isso, teria me facilitado muito. Então eu acho que o principal motivo é justamente essa tranquilidade de você chegar e saber que independente de qualquer problema, se você congelar e não conseguir falar inglês, você vai ter acesso a um Google Tradutor para traduzir para você. Então, principalmente isso. E a outra questão também, a vantagem, é os preços. Eu sei que muitas pessoas vão pensar, ah, mas eu estou comprando no Brasil, vai ser muito mais caro. E é exatamente o contrário. Você adquirindo, antes de chegar aqui no Canadá, você vai ter acesso a promoções exclusivas, que só são disponíveis para quem ainda não chegou aqui no país. E eles são muito mais baratos, valores muito mais baratos do que os de mercado que você encontra depois que você está aqui no Canadá. E além disso, quando você compra esse plano com a gente, você não paga a taxa de ativação, que é uma coisa bem comum aqui no Canadá. Em qualquer telefonia que você for, você vai pagar para ativar uma linha telefônica, para comprar esse número. E você fazendo essa compra com a gente, a gente não faz a cobrança dessa taxa de ativação. E tem uma questão também que muita gente acaba ficando em dúvida, ah, mas o plano, ele é por conta? Qual que é a vantagem disso aqui em relação ao Canadá? Muita gente acaba não sabendo, mas aqui no Canadá tem uma questão, é chamada Credit Score, que é o seu histórico de crédito. Então, você já ter contas no seu nome, isso te ajuda a construir o seu crédito, não é mesmo? Correto, isso mesmo. E uma linha pós-paga, que é o que a gente oferece na Faido, ela é a maneira mais fácil de você começar a construir o seu crédito aqui no Canadá. E como você falou, o Credit Score, ele é muito importante, porque para qualquer coisa que você for fazer aqui, alugar um apartamento, se você quiser no futuro comprar um carro, conseguir um cartão de crédito no banco, para tudo isso é feito análise do seu Credit Score. E esse crédito, ele melhora quando você faz pagamentos de contas em dia. Recorrentes, né? Recorrentes, exato. Então, você tendo um telefone pós-pago, ele é a sua primeira conta, o seu primeiro pagamento que você vai estar fazendo, e você fazendo esse pagamento sempre em dia, você acaba começando a construir o seu Credit Score, exatamente. Isso. Só para quem está nos assistindo, eu acredito que vocês já tenham assistido os outros vídeos aqui no canal, mas eu, por exemplo, estou aí nessa saga para conseguir comprar uma casa aqui no Canadá. E um dos itens que eles acabam se atentando é justamente o seu Credit Score. Você precisa ter um bom Credit Score para você conseguir o financiamento do banco, para então você comprar uma casa. Não basta simplesmente, ah, eu quero comprar uma casa no Canadá. Não, eles vão acabar olhando o seu histórico de crédito. E você já chegar aqui no país sabendo da importância do histórico de crédito, e já tendo uma conta no seu nome, isso obviamente vai te ajudar a construir o seu histórico de crédito. Mas, claro, não basta você ter a conta se você não pagá-la em dia, né? Então, é bom você realmente manter tudo alinhado para você conseguir construir o seu histórico de crédito de uma forma saudável. Tá, beleza. Eu entendi as vantagens. Tem mais alguma vantagem? Então, a gente também oferece aquisições de aparelhos aqui no Canadá, tá? Então, a gente sabe que, especialmente muitos brasileiros, eles já vêm com essa intenção de fazer a troca de um aparelho ou de adquirir um novo aparelho. Então, a gente também faz todo esse processo, tá? E eu acho que uma das grandes vantagens é que todo esse atendimento, todo esse suporte, ele é dado em português. Então, aquele medo de você estar contratando alguma coisa sem conseguir ler as letras pequenas, né? Você consegue ter essa confiança para o nosso time ser todo em português e a gente está aqui para ajudar durante todo esse processo. Então, seja você vindo somente com um chip, querendo adquirir um aparelho no futuro, o nosso time vai te dar esse suporte por todo o seu período aqui no Canadá. Então, se porventura eu quiser contratar, é já um número de telefone e eu quiser fazer um combo aí, conseguir contratar, comprar um aparelho também, isso é possível? Isso é possível, sim. Claro que cada caso é um caso, né? A gente tem que analisar cada pessoa individualmente, mas é possível, sim. E a gente costuma fazer bastante para várias pessoas que estão chegando aqui no Canadá. É muito bom, porque muita gente acaba deixando um aparelho velho no Brasil, né? Chega aqui no Canadá e já quer chegar com um aparelho novo. Ah, interessante saber. E tem também a questão do plano sem contrato, né? Muita gente está chegando aqui, eles têm receio, né? Fala assim, poxa, já vou sair contratando serviços? Conta para a gente como é essa questão do plano sem contrato. Com certeza. Então, diferente dos nossos planos no Brasil, aqui no Canadá, os planos da FAI, os planos pós-pago, eles não possuem contrato. Então, se por alguma aventura você vier a não gostei do serviço, não gostei da cobertura, você pode cancelar esse plano sem problema nenhum, ele não vai ter nenhum tipo de multa, porque ele não possui contrato. Mas a gente sempre incentiva que as pessoas permaneçam na linha por um período mínimo de quatro meses, mas esse período não é obrigatório. Caso necessário cancelamento, ele pode ser feito. O número é sempre seu. Então, a partir do momento que você pega esse número, se por aventura você troca de operadora, esse número pertence a você e você pode sempre portar ele para qualquer operadora sem nenhum tipo de custo. Para quem não sabe, esse serviço se chama no Brasil de portabilidade do número. Então, eu também já tive que fazer isso aqui no Canadá e é assim como a Lari está falando. É muito simples de você fazer a portabilidade do seu número. Basta você ir até a outra operadora e você consegue fazer a portabilidade. Você troca de operadora e você continua com o seu número. Então, essa é uma das vantagens. Se por aventura, que eles pensam realmente no cliente, se por aventura você não gostar do serviço, o plano é sem contrato. Então, você consegue realmente fazer o cancelamento sem qualquer multa. Então, a gente já entendeu todas as vantagens. Está todo mundo aí expert em como, quais são as vantagens realmente de você chegar aqui no Canadá já com o seu número de telefone. Mas eu quero saber como que eu faço o pedido do meu número de telefone canadense. Como que eu posso fazer esse pedido. Então, vou até compartilhar aqui a tela com vocês para vocês verem como que funciona para você conseguir contratar um número de telefone canadense. Se você quer um chip canadense, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. É o primeiro link que aparece. Eu quero um número de telefone canadense. Basta você clicar. E é essa página aqui que vai abrir para vocês. Então, olha só. Provido por Fido. Aqui está a nossa logo também para você ver que realmente esse é o site correto. Basta você colocar o seu nome, o seu e-mail, número de telefone. Você preenche essas informações aqui e clica em enviar. Quando você clica em enviar, o que acontece aqui? Explica para nós. Então, assim que a pessoa, o interessado preenche essa lead, a gente recebe o interesse da pessoa e o nosso time vai entrar em contato através do WhatsApp em um período, geralmente, de até 48 horas. Então, em até 48 horas, alguém do nosso time vai entrar em contato com você. Caso esse contato não aconteça, tá? A gente, você pode ficar à vontade para mandar mais uma vez, mas é bem raro de a gente não contatar, tá? A não ser que por algum motivo o número foi preenchido errado, aí a gente manda um e-mail. Então, ou através do WhatsApp, ou através do e-mail, você vai estar recebendo um contato nosso, informando os próximos passos. Mas é bem simples. O nosso time vai entrar em contato com você. A gente vai entender quais são as necessidades que esse cliente possui, por quanto tempo você vai ficar aqui no Canadá. Porque, claro, se você está vindo somente a turismo, você não vai fazer um plano pós-pago. Você não vai abrir uma conta para pagar todo mês. Você vai querer um plano pré-pago. E a gente também oferece a questão do pré-pago. Então, o nosso time vai entrar em contato com você, vai conversar com você, e nós vamos definir qual é o plano mais adequado. Você vai, daí, fazer a compra desse chip através de um outro link que o nosso time vai enviar para você. Você vai escolher como você quer receber esse chip. Isso é muito importante. É porque tem muita gente falando assim, ah, meu Deus, eu estou indo semana que vem a ir para o Canadá. Eu queria muito o chip. Eu quero chegar com essa tranquilidade. Eu quero já estar no aeroporto com a internet. Existe essa possibilidade? Ou vocês analisam caso a caso? Então, a gente analisa caso a caso. Mas existem N formas de você receber esse chip. A gente faz o envio para o Brasil. Onde a gente tem duas formas de envio. A gente faz o envio expresso, que leva cinco dias úteis para a pessoa receber na residência dela. Ou o envio regular, que leva em torno de 20 dias úteis. Então, depende da necessidade de cada um. Claro, cada um tem o seu custo equivalente a esse tempo de espera. E a gente também tem a outra opção, que é o chip virtual. Que é o chamado eSIM. Onde muitos aparelhos já são compatíveis com essa tecnologia. Então, você não vai receber o chip fisicamente na sua casa. Mas você vai receber por e-mail um QR Code. Que você vai escanear com o seu próprio câmera do seu telefone. E ele vai adicionar esse chip no seu aparelho virtualmente. E ele vai funcionar perfeitamente da mesma forma que se você tivesse um chip fisicamente inserido nele. Então... É interessante. Então, a tecnologia está evoluindo. A gente já está vendo muitos novos aparelhos já migrando somente para chip virtual. E a gente trabalha, então, com essas duas formas. Com chip físico, chip virtual. E a gente também possui a retirada do chip no aeroporto. Se você desembarca no aeroporto de Toronto. A gente tem uma loja no aeroporto de Toronto onde você pode retirar o seu chip também. E, claro, se você está chegando da manhã e nenhuma dessas opções te atende. A gente também pode fazer o envio do chip diretamente para a sua residência aqui no Canadá. Ah, perfeito. Então, eu não precisaria necessariamente ir até uma loja para contratar esse serviço. Eu cheguei agora. Falei assim, estou vendo esse vídeo hoje. Eu quero contratar o serviço. Já estou aqui no Canadá e ainda não tenho o número. Eu consigo, ainda assim, receber atendimento. Consegue, sim. Se você já está aqui no Canadá você também pode pedir atendimento para o nosso time. A gente vai te ajudar. Claro que cada caso é um caso. Então, você já estando aqui os planos podem ser um pouco diferentes. Porque esse plano promocional que a gente oferece ele é realmente para quem ainda não está aqui no Canadá. Mas a gente sempre... O pessoal. Isso. A gente sempre tem outras opções para quem já está aqui e a gente sempre vai tentar ajudar da melhor forma possível. Também lembrando que como a gente tem diferentes províncias aqui no Canadá esses planos podem variar para cada província, tá? Então, você já estando aqui os planos são um pouco diferentes. Mas a gente já tem de todo mundo. Perfeito. Essa seria a minha segunda pergunta. Será que os planos, a internet, ela funcionaria em todos os lugares do Canadá? Ou tem algum lugar específico que a FAIDO não me atenderia? Não. A FAIDO tem cobertura em todo o território canadense, tá? Então, mesmo cidades pequenas, na estrada, ele funciona em todo lugar mesmo. Assim, não tem um problema por questão de cobertura. Isso realmente não vai ser o problema. É, eu até vou deixar aqui para vocês a imagem do mapa da cobertura da FAIDO para vocês terem uma ideia. E vou deixar o link também na descrição para vocês entrarem no site oficial e vocês conferirem o mapa da cobertura da FAIDO para vocês realmente ficarem tranquilos antes de contratar o serviço. Tenho mais uma pergunta para você. Por exemplo, eu estou lá no Brasil, acabei de receber o chip. Eu posso colocar ele no meu celular e já está funcionando? Ou como que funciona? Não. Então, como é que funciona? A gente não aconselha que você insira o seu chip no Brasil porque se você inserir o chip no Brasil e esse chip se conectar à rede brasileira da mesma forma que você utilizando o seu chip do Brasil aqui no Canadá você vai pagar pelo uso internacional. Então, por isso que a gente bate na tecla, a gente recomenda adicione o seu chip quando você já estiver no avião ou quando você estiver pousando aqui no Canadá para você evitar qualquer tipo de extra charge. O roaming de dados é uma das únicas formas de você ter uma cobrança extra na sua fatura. Então, quais são as formas que você pode ter uma cobrança extra? É se você usar o seu chip fora do país ou se você fizer ligações internacionais. Essas são as únicas duas formas de você ter um overcharge na sua conta. Porque todo o resto é incluso, tá? A quantidade X de gigabytes de internet que você estiver contratando as ligações no Canadá são ilimitadas e as mensagens de texto também são ilimitadas aqui no Canadá. Então, essa questão de adicionar o chip no Brasil não é recomendada. É que muita gente acaba perguntando, né? É você, ah, mas eu queria um número de telefone para usar aqui no Brasil. Acontece que a mesma coisa se você pegar o seu chip brasileiro aqui no Canadá você vai ser cobrado em relação a esse uso. Então, realmente, assim como a gente está tentando mostrar aqui para vocês você precisa colocar o seu chip quando você estiver no avião ou realmente chegando aqui no Canadá. Uma outra pergunta, eu preciso entrar em contato com alguém para ativar esse meu chip ou basta eu inserir ele no celular e já vai estar funcionando? Então, quando você faz a compra do seu chip você vai receber um e-mail de confirmação de compra. Nesse e-mail de confirmação de compra ele tem os passos, o passo a passo para você fazer a solicitação da ativação do seu chip. Quais são esses passos a passo? Quando você já estiver com o chip em mãos, né, no Brasil quando você já tiver a sua data definida de chegada quando você já estiver com o seu visto, tudo certinho você vai, então, preencher o link para solicitar a ativação desse chip. Esse link você vai receber no e-mail e nesse link, quando você preencher você vai ali colocar a sua data da sua chegada. A gente vai receber essa aplicação aqui no nosso sistema e automaticamente o seu chip vai ser ativado 24 a 48 horas antes da sua chegada ao Canadá. Assim que o seu chip for ativado você vai receber o e-mail confirmando que o seu chip está ativo informando o seu número de telefone então você não precisa adicionar o seu chip no telefone para você saber qual é o seu número você já vai receber esse número no seu e-mail e você chegando aqui no Canadá daí é somente inserir o chip no telefone não tem nenhum outro processo a ser feito ele já vai estar funcionando. Então, se porventura tiver uma pessoa que ela vai chegar aqui no Canadá daqui seis meses eu já posso clicar no link e solicitar o meu chip não tem problema nenhum? Correto, você já pode solicitar o seu chip isso não tem problema nenhum você pode solicitar o quanto antes eu sempre, na verdade, incentivo o quanto antes melhor porque você pode pegar o envio regular que leva um pouco mais de tempo e você pode ficar calma que o seu chip já está lá com você então é só importante que você não esqueça de preencher a solicitação da ativação da sua linha quando você estiver vindo para cá Então, só para recapitular aqui com vocês para você conseguir solicitar o seu chip basta você clicar no link no primeiro link que vai estar aqui na descrição do vídeo você preenche todos os dados vou colocar aqui na tela novamente para vocês preenche todos esses dados que estão aqui na tela nome, e-mail, número de telefone e clica em enviar a partir disso importante checa certinho se o número de telefone que você está colocando é o seu número do WhatsApp se todos esses números estão corretos porque se o número de telefone não estiver correto eles não vão conseguir entrar em contato com você então é importante você frisar essas informações a partir disso um atendente que fala português vai entrar em contato com você em até 48 horas para sanar todas as suas dúvidas e se você descer aqui embaixo nesse site você vai ver todas as informações sem taxa de ativação construindo o seu histórico de crédito plano sem contrato então tem várias outras informações aqui no site que você pode estar dando uma olhada antes mesmo de você fazer a solicitação e depois disso depois que você receber o contato ali do pessoal da FAIDO que eles vão dar seguimento a todos esses processos que a Larissa está comentando com vocês certo? Exatamente e claro que o nosso time está sempre disponível para durante esse processo caso surja qualquer tipo de dúvida ou ficar confuso você pode sempre conversar com o nosso time pode sempre entrar em contato com a pessoa inicial que te enviou que te enviou o primeiro contato que ela vai estar ali disponível para sanar todas as suas dúvidas e te auxiliar durante esse processo E inclusive se você ainda tiver qualquer dúvida em relação a isso é óbvio que cada caso é um caso tem a sua particularidade você pode escrever suas dúvidas aqui nos comentários que daí a gente vai estar tentando responder a todos vocês se não for o pessoal mesmo da FAIDO eu encaminho a sua dúvida para eles para a gente realmente ter respostas responsáveis de acordo com a sua necessidade mas eu sugiro fortemente que você faça o cadastro e pergunte a sua dúvida diretamente para eles porque daí eles realmente que vão conseguir sanar a sua particularidade então é isso eu espero que a gente tenha conseguido sanar todas as dúvidas de vocês a Larissa realmente pontuou cada questão e eu gostaria de agradecer a Larissa por você ter dedicado um pouquinho do seu tempo para sanar todas essas dúvidas e eu acredito que isso vai facilitar a chegada de muita gente aqui no Canadá claro muito obrigada a você pelo tempo por me chamar aqui para a gente fazer esse vídeo juntas e a gente está aqui disponível para ajudar todo mundo para esclarecer todas as dúvidas é só entrar em contato com a gente que a gente vai te auxiliar em todo esse processo e se você é novo aqui no nosso canal não se esqueça de se inscrever por aqui tem um botão aqui embaixo basta você clicar que então você vai estar inscrito no nosso canal e se você ainda não deixou o seu like já clica ali no like que então o YouTube vai mostrar o nosso conteúdo para mais e mais pessoas e nos vemos no nosso próximo vídeo tchau 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 Tchau